Estou de novo para tomar conta do Brasil de novo. E aqui, impressionante a quantidade de votos que teve aqui. Nunca imaginei que aqui ia dar 52%. Só para o Bolsonaro, eu falei 70%. No Paraná, eu cheguei e falei 80%. Tem 52% também. Então, são votos escondidos, porque a mentira é mais fácil do que a verdade. Falar que o povo vai ter um salário mais forte é fácil. Eu quero ver como é que vai dar esse salário. Então, estou aqui pedindo votos para o capitão Contar e pedindo votos para o presidente Bolsonaro. Nós precisamos ganhar essa decisão. Aqui, estou de novo para tomar conta do Brasil de novo. E aqui, impressionante a quantidade de votos que teve aqui. Nunca imaginei que aqui ia dar 52%. Só para o Bolsonaro, eu falei 70%. No Paraná, eu cheguei e falei 80%. Tem 52% também. Então, são votos escondidos. Porque a mentira é mais fácil do que a verdade. Falar que o povo vai ter um salário mais forte é fácil. Eu quero ver como é que vai dar esse salário. Então, estou aqui pedindo votos para o capitão Contar e pedindo votos para o presidente Bolsonaro. Nós precisamos ganhar essa decisão. Aqui, oh! Aqui! Obrigado.